Fala my friends, tudo bem rapaziada? Marshall de volta aqui pro canal pra mais um vídeo de FIFA 2020 Molecado é o seguinte, quem viu o draft anterior aqui do canal, tá ligado que eu tomei um sapeco rapaz Eu tomei um sacode louquíssimo de 5x1 mano, 5x1 em 30 minutos do primeiro tempo, ou seja, eu tô destreinado Fiquei um bom tempo sem gravar aqui, porque se você não sabe, dá uma olhada no vídeo lá que minha esposa parou o canal Que você vai ficar sabendo o porquê que eu não tava gravando, consequentemente eu parei de jogar porque eu não tava dando tempo E mano, cara, 5x1 em 30 minutos foi embaçado, aí a pergunta que não quer calar é a seguinte Pô, eu tô tão ruim assim mano, eu tô tão ruim assim no FIFA, destreinei legal mesmo, então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, quer dizer, na verdade eu vou fazer assim ó, antes de saber o que vai rolar nesse vídeo Já deixa aí o like, se inscreve no canal se você tiver chegando agora e me siga lá nas redes sociais, beleza? Beleza? Agora sim, vem comigo aqui que eu vou mostrar o que eu vou fazer nesse vídeo A pergunta que não quer calar é a seguinte, eu tô tão ruim, eu tô tão mal assim mano, então eu vou testar aqui ó Eu tenho 5 partidas de posicionamento aqui no Division Rivals pra fazer Qual divisão será que eu vou? Será que eu vou pra última? É a décima? Acredito que seja a décima Será que eu vou parar na décima divisão? Na nona? Na sexta? Qual divisão você acha que eu vou parar? Eu vou fazer esse Division Rivals aqui, eu vou jogar 3 jogos Vou ver como é que eu vou me sair Vamos ver como é que eu vou me sair e eu vou postar pra vocês aqui como é que ficou o resultado desse Division Rivals Beleza? Então vem comigo Então a ideia é justamente essa que tá aparecendo ali ó Conclua as partidas de posicionamento para se classificar a divisão condizente ao seu nível Qual é o meu nível, rapaziada? Faz tempo que eu não jogo, eu tô com a mão meio dura Precisa amolecer essa mão aqui Vamos ver como é que vai ficar essa parada Esse daqui é o meu time, eu já mostrei pra alguns de vocês aí nos pack openings Se você não conhece, tá aí agora, esse é o meu time inicial aqui do nosso Ultimate Team E o Rodrigo tá sem contrato Eu gostei bastante aqui, cara, que pra aplicar os consumíveis ficou muito fácil Eu posso colocar ali o recomendado, mas eu não vou usar o recomendado aqui no Rodrigo, beleza? Vou usar esse daqui de 13 partidas nele ali Tá bom? Agora sim, mano Tá aí ó, o meu time pra vocês conhecerem É esse que está aí na tela E ainda tem esses jogadores aqui na reserva E mais alguns jogadores aqui que não dão entrosamento Ou até que dão, mas não tem oposição Aqui nos reservas dos reservas, beleza? Então, vamos parar de enrolar Vamos pro jogo, vamos ver como é que eu vou me sair nesse online com esse time aqui, beleza? Então vamos lá, rapaziada Vamos conhecer o elenco adversário aqui Espero que não seja aquela coisa Nossa, o cara já tem até um icon ali Olha isso aí, mano É, vai ser um páreo duro, mano Vai ser um páreo duro que o meu time bem meia boca ali Com jogadores 70 e poucos ali de overall Acho que o melhorzinho meu ali tem 83 Que é o Los Celso no meio campo Mas enfim Vamos lá, mano Vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui Vai rolar a bola pra esse jogo 0x0 a bola é minha Olha aí, rapaziada Loftus Tick sai com o Cook Vamos, o Luiz Cook mandou pro Ashley Barnes Gale Boa bola Vai, 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 vai Vamos, passa Isso Boa bola Lá no meio, lá no meio Lá no meio Ai, cara Demorei demais pra passar, mano Contra-ataque foi bom Contra-ataque foi muito bom Olha o Lacazette Olha o, mano Se liga, se liga, se liga, se liga Vamos fechar Isso Nossa, que golaço do Lacazette, cara Eu acho que eu ainda tô com a mão mole, molecada Eu acho que Que posição que você acha? Você deixou aí nos comentários? Em qual divisão você acha que eu vou parar? Eu não sei não, hein, mano Eu não sei não Olha aí, cara O chute que ele acertou Impressionante Love to stick Conseguiu Boa jogada Vamos Isso Vai, Barnes Isso Olha aí Boa Vai, 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 vai Ah, cara Quase Quase Olha aí O time adversário chegando Bola no Lacazette Ele cortou Achou no meio Caramba Eu tentei ficar na frente Mas não consegui 2x0 19 minutos Caramba Dembélé Mas que timaço, né, cara Que timaço aqui no meu primeiro jogo Na minha primeira partida Contra um timaço, né Lembrando que o meu time é muito inferior Vamos lá, cara Vamos lá Eu cheguei algumas vezes ali também Dá pra tentar fazer alguma coisa ainda Ashley Barnes Boa bola com o Gale Se liga Hum, bolão Bolão pro Lo Celso O Lo Celso tentou ali no meio Não conseguiu Claro que a bola Vai sobrar pro cara, né, mano Sempre Todas elas estão sobrando pro cara Olha lá Até quando eu tiro Sobra Filha da mãe Vai, 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 vai Isso Boa Saiu nos pés do Dembélé Vamos Olha o Lacazette Jogada de linha de fundo Tentou o corte Não fui na dele É escanteio Que pressão 26 minutos Que pressão do adversário, cara Que pressão do adversário Olha aí A jogada ensaiada Fez o corte à luz Tira Boa Boa Vamos tomar cuidado Caramba, mano Lacazette Ah, mano Não acredito que eu caí nessa 3x0, molecada do céu Mano Você que me acompanha desde o começo Você lembra, né Que a ideia do canal Era um cara ruim Se aventurando no lendário, né O cara ruim tá de volta O cara ruim voltou, hein O cara ruim voltou 3x0 ainda no primeiro tempo, cara Meu Deus Mais um Mais um 4x0, cara Pelo menos no draft Tava perdendo com o gol, né Tinha feito o meu golzinho lá, cara Caraca, velho Olha o Dermibar Acabou de entrar Se liga Lo Celso Passou errado Vamos Boa, Guil Boa, Guil Boa Boa pegada Vamos, vamos Ai, caramba Na hora do chute, mano É que o time do cara é muito superior, cara Não é pouco, tá ligado É muito superior Os jogadores dele chegam primeiro em todas as bolas, cara Olha aí, rapaziada Vamos Gale Boa bola no Coleman Vai, 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 vai Opa Na cagada, né Na cagada Porque ele errei o time de shot Saiu o primeiro gol aqui 61 minutos 4x1 Ashley Barnes Olha o Lo Celso Chaca Ashley Barnes Lo Celso de novo Vamos Gale Isso Vamos Vai embaixo Boa bola Boa bola Vai, 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 vai Vai, 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 ai, mano Acavadinha Se passa, meu irmão Se passa, meu irmão Segundo tempo só tá dando a gente, cara Só tá dando o Real Marshall Mas eu passei errado Vamos Lo Celso Isso Boa bola Barnes Boa Boa Isso Boa Ai, mano Não acredito Essa bola tinha passado, cara Ih, rapaz Ih, rapaz Olha aí Arrubada Desperdicei Desperdicei O chance Olha o Dermibay Boa bola Gale Avançou Olha aí o rebote Puta merda, mano Não faz o gol nem a pau, velho Cê é louco, tio Olha o Lo Celso Boa bola Gale Vamos, Gale Boa bola pro Ashley Barnes Ele ganhou Vai, meu irmão Vai, meu irmão Nossa senhora Eu tô muito ruim mesmo, rapaziada Eu tô muito ruim mesmo Cê é louco Olha aí O Lo Celso Tentando a jogada Luiz Kuk Vamos, Ashley Barnes Olha aí O Ashley Barnes Conseguiu fazer o giro E ia bater Foi desarmado Cara Eu tô ruim Eu tô ruim A montadura Meu Deus, cara Eu perdi três gols aqui Era pra ter empatado esse jogo, mano Era pra ter feito um empate histórico aqui Eu não consegui Por falta de cacuete De finalização, cara Não tive a frieza necessária Não consegui finalizar do jeito que normalmente a gente consegue E perdi de 4x1 No meu primeiro jogo aqui Infelizmente foi um péssimo resultado Vamos lá Pro próximo adversário Vamos ver Tomara que venha um time mais equivalente ao meu E... É... Todos os jogadores acima de 80 Menos o ponta direita do Marcelo ali, né? Não, do Newcastle Eu não sei quem que é Eu não sei quem que é, mano Mas ele tem ali o Martial Tem o Rashford O time do cara não é ruim não, cara Não é ruim não É, obviamente, melhor que o meu Vamos ver se eu vou me sair melhor Neste aqui O jogo agora é fora de casa O jogo é em casa Eu tomei uma paulada Vamos ver agora Como é que vai ser 0x0 Rola a bola A bola é minha Quer dizer, é deles Olha a jogada com o Rashford Nossa, mas já, cara Cê é louco Cê é louco Aconteceu um lance bizarro ali na lateral E... Meu Deus do céu, cara Já comecei tomando gol já 1x0 pros caras Tá me dando até dor de estômago já, rapaziada Olha aí, rapaziada Pulou o Celso Vamos, meu irmão Isso Barnes Ai, caramba, velho Caramba Vai, vai, vai Pegar, vai, pegar Isso Boa Vamos, Luiz Cooke Bateu Ai, caramba, mano Aí a bola sobrou Já tinha apertado pra roubar Ele acabou chutando direto Mas também tava impedido Olha o Luiz Cooke Boa bola Boa abertura Vamos Vamos Xhaka No Celso O Gale De primeira pro Xhaka Vamos 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 Passar essa bola, mano Do céu Tô falando Eu não tô conseguindo nem enxergar direito Meus jogadores passando, rapaziada Eu tô muito destreinado, cara Eu tô muito destreinado Ashley Barnes Vamos 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 Vamos, Gale Eu pensei que tava impedido Juro pra você Olha o Luiz Celso Coleman Boa Boa bola Vamos Vamos Barnes Vai Vai, embaixo Isso Corta-luz bonito do... Nossa, que corta-luz maravilhoso do Luiz Celso E que chutaço do Gale Pro gol de empate aos 29 Tá aí, molecada Eu acho que... É, eu tenho que ir jogando, mano Eu tenho que ir jogando pra reaver o bom futebol Agora que eu reparei que eu tô com a bola 8 bits ali Você viu que legal essa bola, mano? Mó da hora Boa recuperação Olha o Xhaka tentando trazer o time Errei o passe e recuperei a bola Boa Boa bola Xhaka Lo Celso Isso Bolão Bolão, Gale Vamos Isso Ah, Barnes Se eu consigo passar com o Barnes ali Só tava ali, hein, mano Só tava aquele marcador Era eu e o goleiro, hein Lo Celso Bola com o Loftus Tic Tentou a tabela Barnes O juiz me deu a vantagem ali Mas não rolou Essa vantagem não foi boa pra mim, não, mano Não foi boa pra mim, não Olha aí Ele vem chegando Sante Maxime Nossa, cara Que defesaça Ainda bem que deu certo Escanteio agora, rapaziada Trinta e oito minutos Vem bola na área Se liga Boa, Christensen Luiz Kuk Tentou ali, ó Isso Olha a bola do Luiz Kuk, mano Barnes Ó Eu tinha tocado ali, ó Eu tinha tocado Vamos Ai, caramba, velho Tem que sobrar, mano Tem que sobrar Nesse FIFA Depois os cara falam Falando Não, mas o cara reclama Mano, eu roubei a bola no meio de campo A bola sobrou com o cara E resultou no gol Minha nossa, cara Que foda, velho Lo Celso Tem um espaço muito bom Lo Celso Ashley Barnes pro Lo Celso De volta Tá logo de empate, mano 2x2 Lo Celso Conseguiu fazer uma boa jogada ali Conseguimos empatar o jogo, hein, mano Será que a mão tá ficando mais molinha? Será que eu tô melhorando? Não sei, cara Não sei Vamos lá Vamos lá Olha, escanteio pra eles aí, molecada Vai vir bola na área Meu Deus Vamos tomar cuidado Vamos tomar cuidado Vamos ver a jogada dele aí Se liga Olha aí Isso Davis tira de lá A sobra ainda é do time adversário O Didi Sócrates Se liga Insigne, cara Olha os caras que ele tem no time, mano Boa Boa Bateu na parede Barnes Vamos, Barnes Vamos Vamos Toca certo Isso Isso Lo Celso Vamos, Lo Celso Vamos, Lo Celso Bolão Dermibay Que isso, mano Não entendi o que aconteceu agora A bola era minha, mano Tava certinho pra mim passar aqui Gale Boa bola Vamos Ashley Barnes Protegeu Se liga Ah, eu tentei mais um passe aqui Eu devia ter chutado pro gol, velho Olha o contra-ataque agora montado aqui, mano Olha o contra-ataque montado aqui, cara Vai ser difícil de pegar os caras na velocidade Vamos Vamos marcar Olha aí Olha aí Olha aí Ai, cara Ainda bem que ele errou o chute Se ele acerte esse chute O gol tava feito Olha aí, rapaziada Final de jogo, rapaziada 2x2 Ou seja, uma derrota E um empate Será que eu tô melhorando? Será que tá A mão tá ficando mais mole? Eu não tô satisfeito ainda não, cara Eu não tô satisfeito Porque eu sei que meu time pode render mais E principalmente eu posso render mais Porque se liga aí Foi apuro, mano Foi apuro O game foi aí O jogador da partida Com a nota 8,9, mano Então vamos lá, rapaziada Terceiro e último jogo do vídeo E vamos ver aqui, ó 83, 70 Olha aí Tem um Arthur É, cara É um time mais ou menos até agora Mas é um time bom, cara É um time bom É, vamos lá Vamos pra cima, cara Vamos ver aí se agora Eu consigo sair daqui com a vitória Lembrando que agora o jogo é em casa, mano Jogo é em casa Eu preciso de uma vitória Pelo menos no vídeo aqui Pra não ficar tão feio, né, mano Porque até agora O online aqui do canal Tá complicado Eu perdi todas as partidas Em que disputei E agora eu quero mudar isso daí Vamos Ashley Barnes Se liga Olha o Lo Celso passando A bola por cima Não deu certo A bola não passou Ela caiu ali com o Lucas Vasquez Diego Costa Deixou ali atrás com o Arthur E agora, hein E agora, hein E agora, hein, rapaz E agora Olha o Lucas Vasquez Meu Deus do céu Tomei o corte Pegar mais firme, né, mano Que isso Minha defesa parece estar meio que dormindo No começo do jogo Tomar cuidado Diego Costa Isso Boa Desarme foi feito Vamos, rapaz Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Isso Vai, vai Ah, mano Caramba, velho Passe errado ali Não podia errar esse passe, hein Não poderia errar esse passe Que defesa do Hart, velho Que defesa, mano Porque o chute foi top O chute foi bom pra caramba Cortou pro meio Tentou Boa bola no Barnes Vamos Vamos, Gale Isso Devolveu bem Ah, Barnes Que domínio de bola é esse, meu irmão Que domínio de bola bosta é esse, velho Olha aí o contra-ataque Graças ao domínio ridículo do Barnes Bola caiu no Lemar Boa, Christensen Tirou em cima Em cima No último momento E agora tem contra-ataque O Celso Perdeu a bola O Gale recuperou Vamos, meu irmão Luiz Cooke Isso Barnes tentou de primeira Barnes Do céu Você tá querendo sair do jogo, é Olha o Barnes Olha o Cooke passando Bola pra ele Vamos, Luiz Cooke Conseguiu bem Ai, mano Mano do céu Foi por pouco, cara Quase que eu consigo Eu tive a impressão de ver a bandeira do Curitiba Lá foi isso mesmo? Que da hora Mano, foi por pouco, hein, velho Por pouco Vamos lá Vamos, escanteio Rapaziada, se liga Mano, vai, vai, vai Ah, não acho Outro escanteio, rapaziada Vamos lá Vamos meter essa bola aqui, ó Aqui, ó No primeiro pau Isso, vai, vai, vai Vai sobrar Vai sobrar pra gente aqui ainda, mano Bola veio pingando Não é uma bola boa Isso Vamos tentar arrumar o espaço Vamos achar alguém aqui Isso, Gale Vai, bate, meu irmão Hum, mano Bateu na marcação Boa roubada Off to stick Roubou bem a bola Ashley Barnes Achou o espaço Bateu pro gol no meio, velho No meio do gol Por que que o viado pediu impedimento, cara? Eu fui na dele, velho Eu fui na dele Oh, meu Deus O viadão pediu impedimento Largueu a mão E eu falei Pô, tá impedido Caramba Parei e tomei o gol Pelo amor de Deus, hein, Hart Nossa, mano Meu goleiro é ruim demais, velho Diego Costa chutou em cima Ele não pegou, velho Olha o Matite Tentando trazer o time pro ataque Lo Celso Barnes Boa bola Ah, que isso, mano Esses domínios, velho Olha esses domínios Primeira falta que eu faço no jogo Não é possível, cara Primeira falta que eu faço no jogo Eu dei o carrinho e fui expulso Que maravilha A situação tá boa pra mim gravar esse jogo aqui, velho Você é louco Olha o Lemar, rapaziada Chegando o cruzamento por baixo O Davis tira de lá Manda pra escanteio Além de eu estar perdendo de 2x0 Ter um a menos Tô tomando uma pressão danada Se o cara não aumentar Se o cara não aumentar, não Se o cara não aumentar, mas já aumentou 3x0, molecada É isso, cara É isso Eu acho que eu vou lá pra décima divisão aqui Dessa parada, hein, mano Caraca, mano Só resultado horroroso Só resultado horroroso O cara ruim tá de volta, molecada O cara ruim voltou Lo Celso Boa bola Ashley Barnes Devolveu Lo Celso tem espaço Tá lá Pelo menos o de honra, né, mano Pelo menos o de honra Lo Celso faz o dele 3x1 O cara errou o chute, mano O cara errou O bagulho ficou vermelho E ele acertou O gol Caraca, mano 4x0 Eu quando o negócio fica vermelho A bola sai espirrada Sai, sei lá, mano Mas o cara Você viu Ficou vermelho com o sor do cara E ele mandou pro gol Muito bem 4x1, velho 4x1 Devolvi a bola Passou cada Bola mal passada Tá cansado, né, mano Tá cansado 87 minutos Não tem mais jeito De fazer mais nada Rapaziada Tem que tomar cuidado Só pra não ficar mais feio ainda Só que o time dos caras É muito superior, cara Muito Não, não é muito Eu também tô ruim pra caramba Eu sou ruim pra caramba, né, velho O cara ruim tá de volta, molecada É isso O cara ruim tá de volta Tá ali Pedindo a bola ao Rodrigo Bola nele Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Bom Bom corte Se liga Atrasou Vai pra bater E agora? E agora, hein E agora, hein, mano E agora, hein, mano E agora, hein, bicho E agora, hein 5x1, mano Cagar no mato Tá aí, rapaziada Final de jogo 5x1 Com o motherfucker ali Eu perdi bonito, mano Perdi pra caramba A bandeira era da Chape Não era do Curitiba, não, mano E o que tava moscando lá Velho É isso, mano Tô mal Tô mal pra caramba Será que eu consigo dar a volta por cima aqui, mano? Que posição você acha que eu vou? Que posição, na verdade, não Qual divisão você acha que o Marshall vai parar Com essas derrotas Três derrotas consecutivas Segundo jogo foi o que foi mais ali Mas, cara, três derrotas consecutivas foi embaçado, mano Foi embaçado Eu não sei o que vai acontecer Você sabe? Você imagina? Eu acho que se tiver dez divisões Eu vou parar lá na décima quinta, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Espero ver você no próximo Volta aqui Pra ver o que é que vai acontecer Pra qual divisão eu vou, beleza? Grande abraço no Marshall Até a próxima aí Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho